Bom, o tema que me coube aqui é falar sobre julgamento com perspectiva de gênero. E a gente fala julgamento, pode vir à mente a ideia da atividade jurisdicional, mas na verdade nós sabemos que todos os dias nós fazemos julgamento. E nós temos costumeiramente também a frasezinha que diz que o advogado é o primeiro juiz da questão. Nós fazemos os julgamentos, julgamentos quando a gente recebe a demanda, quando a gente vai direcionar o trabalho que a gente vai fazer, então a gente está sempre julgando. E na era de redes sociais, a gente sabe que os julgamentos e as condenações virtuais são muito cotidianas. Eu trouxe duas imagens e ainda pensei assim, ah, podem ser bobagens essas imagens, podem ser poeris, mas eu gostaria de começar aqui fazendo uma provocação das nossas associações. E aí está aí a primeira imagem. É uma casinha rosinha de floreira. E aí a gente associa, é um brinquedo. Eu gostaria de que vocês pensassem assim comigo. Para quem nós presentearíamos essa casinha se nós fôssemos comprar? E essa outra imagem aqui. É um carro de velocidade, é um carro de brinquedo. Quem vai utilizar com certeza vai querer vencer, vai ser ousado, vai correr, vai poder vencer. Para quem nós presentearíamos esse brinquedo? E aí a gente se dá conta de que essas referências são, desde o começo da nossa vida, elas fazem parte do que vão ser os papéis a serem desenvolvidos socialmente. Porque, evidentemente, a gente não pensou numa neta, numa filha, quando a gente pensa no carrinho. E nem quando a gente pensa na casinha, a gente pensa no menino, num filho, no neto. E essas categorizações de papéis sociais, elas começam desde cedo. Então, eu queria pensar aqui. O que é o julgamento com perspectiva de gênero? E qual é a nossa participação e como podemos contribuir para um julgamento com perspectiva de gênero? Esse tema a mim é muito caro. Eu tenho me dedicado, assim, muito a estudos e é um tema que eu gosto muito. Porque nós sabemos que o direito, como uma regulamentação social, ele tanto pode ser uma ferramenta de opressão ou uma ferramenta de emancipação. Então, refletir sobre isso aqui com vocês hoje, primeiro a gente tem que ter a ideia de que gênero nós estamos falando de uma ferramenta analítica, que nos serve para a gente poder identificar características que são socialmente construídas, que são culturalmente construídas, que faz isso, que a gente coloca os papéis definidos para grupos ou pessoas, a partir do sexo, a partir da identidade sexual. A mulher, ela é frágil, o homem é forte. Quando a gente fala de gênero, a gente está falando dessas ideias que a gente convencionou em estereótipos. A gente está falando de uma lente de aumento para verificar essas desigualdades sociais, estruturais de homens e mulheres. E aí a gente também tem que pensar na interseccionalidade, que quando a gente fala hoje, muito bem falado pela Luna Cláudia aqui, a questão da raça, da escolaridade, do grau da questão econômica, são formas de opressão que também vão representar como é que essas relações, como é que essas desigualdades estruturais vão se apresentar para a gente. Como é que se constitui estruturalmente isso na nossa sociedade? Não tem como nós deixarmos de pensar na questão da interseccionalidade. Então, essas lentes de aumento, elas servem para a gente perceber melhor. Então, quando a gente fala em gênero, é para a gente identificar essa lente de aumento que faz com que a gente enxergue, perceba como essas desigualdades, elas se reproduzem, inclusive, a partir de nós. E aí a gente pode pensar, mas a gente tem igualdade formal? E ontem, muito bem foi dito aqui pela doutora Débora Duprá, nós temos uma Constituição Federal, e a Adélia também falando hoje, assim, da participação do IBDFAM, nas secretarias dos Direitos da Mulher, no próprio Conselho Nacional das Mulheres. A gente sabe que o que tem na Constituição não foi um altruísmo do legislador, falar vamos dar os direitos, vamos reconhecer os direitos iguais. Foram lutas. E aí tem uma professora da PUC de São Paulo, que é a professora Silvia Pimentel, ela estava nesses momentos que antecederam a nossa Constituição Federal, e ela fala muito disso. Tem nos livros dela, e eu recomendo, super recomendo. Ela fala muito disso. O que antecedeu a Constituição foram movimentos sociais, foram lutas, que a gente ainda consegue visualizar que elas são necessárias ainda hoje. Nós temos, sim, a igualdade formal, mas a gente não tem a igualdade substancial quando a gente tem uma interpretação e uma aplicação do direito que não levam em conta essas desigualdades estruturais de homens e mulheres. Então, é sobre isso, sobre aquilo que eu comecei a falar no começo, de como a gente forma o nosso inconsciente, ou, às vezes, inconsciente coletivo, inclusive, e, às vezes, até consciente, e a gente reproduz isso. E a gente deve pensar também na questão da dimensão histórica do sujeito de direito. Como é que nós tivemos os direitos reconhecidos? Primeiro, para os homens brancos, héteros, cisgêneros, e que tinham propriedade. Depois da Rebó, que veio os grupos minorizados, das mulheres. Então, assim, a gente pensa no sujeito de direito, se a gente vai na dimensão histórica, que não está muito longe, não está muito longe. E a doutora Débora Duprá também falou sobre a questão do contrato sexual, da Carole e Pátima. A gente pensar nisso, assim, como um sujeito universal de direitos, a gente pensa, de fato, sempre foram os homens. Então, é um trabalho de homens e mulheres, para que a gente mude isso na realidade. Aí alguém pode pensar, ai, Jair, vem mimimi. Porque é muito isso que a gente escuta. Quando a gente começa a falar dessa questão das desigualdades estruturais, é o que a gente mais escuta. Mas vocês querem ocupar tudo, está tudo ótimo, é uma questão de tempo. Não é assim. Se a gente pensar, nós não temos os mesmos direitos, por exemplo, sexuais. Temos? Não estou sabendo ainda. Nós não temos direitos reprodutivos. Ai, se alguém pensar assim, ah, mas... Se alguém tiver dúvida ainda, Adélia, os números, da violência contra a mulher, eles escancaram, eles são estarrecedores. É claro que essa desigualdade substancial, ela ainda está no nosso cotidiano. Pode não estar na nossa bolha, mas ela está de quem precisa do nosso trabalho, ela está com a vizinha, ela está com alguém que a gente goste, com a que a gente tem amizade. Ela está no nosso cotidiano. E a gente também pode pensar aqui, mais especificamente, na nossa área do direito das famílias. A gente pensa... Quantas e quantas vezes a gente já escutou falar, depois de 20 anos de vida conjugal, numa separação, o homem vira e diz, mas como eu vou partilhar meu patrimônio? Eu trabalhei. E ela só ficou cuidando dos filhos. Ou, eventualmente, de uma pessoa, de um filho com deficiência, ou de uma pessoa idosa. E agora eu vou partilhar o patrimônio? Nós escutamos isso na nossa rotina. A questão dos alimentos, nós sabemos que para a mulher são alimentos transitórios, está lá. Como uma pessoa vai refazer a sua vida profissional depois de 20 anos sem ter nenhuma qualificação? Isso tem que nos tocar para nós nos perguntarmos no que a gente pode mudar isso. e aí vem o protocolo de julgamento de perspectiva de gênero, que foi de 2021, tem acesso. A Ana Carla até já mostrou, já falou dele aqui hoje. Ele está na internet para qualquer um ter acesso. É um protocolo que foi resultado de um grupo de trabalho, está alinhado, foi inspirado no protocolo do México, da Colômbia, está alinhado com as diretrizes, com a agenda 2030 da ONU. Ele é um protocolo que não está ainda sendo utilizado como poderia, porque ele é um protocolo oficial do Poder Judiciário, do Conselho Nacional de Justiça, e ele traz na sua estrutura conceitos, ele traz diretrizes diretrizes para atividade judicional, ele traz alguns ramos do direito, e a gente tem que pensar na transversalidade, por exemplo, do direito das famílias, com o direito da violência patrimonial, então, são exemplificativos, apenas, não são exaustivos, mas ele tem uma estrutura que a gente tem que se utilizar dela para combater as desigualdades históricas, para combater as relações assimétricas de poder, para combater a discriminação, o preconceito, na interpretação e na aplicação do direito. Ele é para o Poder Judiciário? É. Mas nós podemos se utilizar dele. Ele é um documento oficial que escancara, porque ele reconhece o machismo, ele reconhece o racismo, ele conhece o sexismo, a homofobia na nossa sociedade. Por isso que nós temos que usar as lentes de gênero para ampliar essas desigualdades, para que nós possamos nos aperceber dela e nos afetar e nos incluir nesse caminhar de conquista do direito substancial. E este ano foi uma resolução do CNJ da obrigatoriedade da capacitação de magistrados e magistradas para a questão dos direitos humanos e da questão de gênero. Bom, se o CNJ está falando isso, gente, a gente podia também se servir dessas diretrizes para as nossas atividades. Então, tem nesse protocolo que a unidade do nosso sistema está fundamentada no princípio, na principiologia axiológica constitucional, no controle de convencionalidade, como muito bem disse aqui hoje a Ana Carla, que são a valorização e a identificação dos tratados, das convenções, que vão influenciar nos julgamentos com perspectiva de gênero. A nossa lei de introdução diz, obrigatoriamente, das consequências práticas das decisões. Então, as decisões não podem ser simplesmente sem o olhar atento à repercussão que ela vai ter concretamente. E que a interpretação e a aplicação impeçam as assimetrias estruturais de estereótipos discriminatórios de gênero. E a tramitação e a instrução processual também podem ser momentos que reproduzam essas discriminações. Nós temos, claro, resistências. É um protocolo de 2021. Eu só conheço uma juíza que tem usado esse protocolo, gente. E tem colocado textualmente esse protocolo quando é questão de envolve aspectos de vulnerabilidade das mulheres, que ela chama Denise Freire. Por um acaso, ela é filha da Maria Berense Dias. Porque as resistências são muitas. A gente fala do protocolo com amigos da gente que a gente conhece, as pessoas têm resistência. Falar um dos motivos da resistência é que a competência do CNJ, gente, o CNJ tem competência para fazer políticas públicas judiciárias. E essa é uma política pública. Uma política pública de colocar direitos prospectivos na realidade concreta. A neutralidade da lei é outro, 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 mas já tem a neutralidade da lei. Então, como assim? Então, são resistências, mas que eu acredito que nós podemos vencê-las se a gente tem disponibilidade para isso. O protocolo é um documento oficial do Poder Judiciário, é muita coisa. A gente tem que enxergar nós como peça também dessa importante maneira de fazer o direito de uma maneira emancipatória. e ele deve servir também de inspiração para outras iniciativas, por exemplo, da OAB, do Ministério Público. Eu tenho muito, muita empolgação de falar do protocolo por ser esse documento, por ser esse documento dentro de um poder que tem na sua estrutura, claro, as suas maneiras de reproduzir essas desigualdades. mas, de fato, é uma política que a gente tem que repensar no que a gente pode colocar no nosso cotidiano. Aqui, então, eu agradeço a atenção que foi dispensada, aqui o meu e-mail, a gente pode conversar sobre esse assunto para quem quiser, é um assunto que me empolga muito. Um beijo a todos, muito obrigada. Aplausos Aplausos